A vida de um vaqueiro não é só cuidar de gado Pista, cavalar, riado, não é tudo que ele quer Vaqueiro não perde a fé de amar e ser amado Que um homem apaixonado de tudo ele é capaz Quer que um vaqueiro não faz pelo amor de uma mulher Você tava esperando? Eu cheguei com força e sem forroção, chapéu de ouro A vida de um vaqueiro não é só cuidar de gado Pista, cavalar, riado, não é tudo que ele quer